Pessoal, terminamos mais uma câmara aqui, né? Diasso Oliveira Refrigeração. Nós estamos aí trabalhando. Esse dia tá 10.4. Olha lá dentro como é que ficou. Nossa câmara, olha o nosso acabamento. Como é. Ó. Perfeito. As notas toda calafetada. Olha o acabamento da porta, como fica. Acabamento da porta, ó. Perfeito. Montagem precisa. É isso aí. Diasso Oliveira Refrigeração e equipe. Né? Nossa tabulação. Sifão. Ó. O dreno ali. Então essa aqui foi mais uma câmara. Diasso Oliveira Refrigeração. Curte aí. Se você gostou, se inscreve aí. Pra você não perder mais nenhum vídeo. Tamo junto. Tchau. Tchau.